Hoje eu tô de Anitta no começo do programa, essa música tá fazendo o maior sucesso, né? E fica na cabeça da gente o tempo todo, não tem jeito, falei agora pronto, pôs no início do programa, vou ficar pensando nela o tempo todo. Gente, seja muito bem-vindo, meio dia 19, estamos ao vivo, começa mais um SBT e você, muito obrigada pela sua companhia todos os dias. Hoje os assuntos estão demais, a gente vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter, se caso você for colocar um implante de silicone. A gente tá vendo muitas coisas acontecerem, né? Imprudências aí, como é que a gente escolhe o médico certo? Como é que a gente sabe que o procedimento vai dar certo e quais são os riscos? Vamos falar também da semana do aleitamento materno, essa semana aqui é pra incentivar cada vez mais as mamães a amamentarem os seus bebês. E a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a amamentação e também mostrar os acessórios que facilitam esse momento. E no tempo seco, hein? Deu uma chuvidinha essa noite aqui, até que foi bom, né? Mas até então a gente tava mais de 100 dias sem chuva. E aí, será que só a gente sofre com esse tempo seco ou as plantinhas também sofrem? Você que tem plantinha aí na sua casa, a gente vai saber quais precisão de mais água nesse tempo e quais que a gente pode regar até seis meses aí e ficar tranquilas, tá bom? Tudo isso a partir de agora. E como é quinta-feira, hoje tem o quê? Tem a caneca da Mira. Você aí em casa que quer ganhar uma caneca com a sua caricatura, é fácil, é só ficar ligadinho no programa, anotar as três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo, ó, onde estão essas letrinhas. Uma palavra em cada bloco. No último bloco, você manda pra gente nesse WhatsApp aqui, tá? Manda direitinho com o seu nome completo, com o nome da sua cidade e com a frase correta. O primeiro que for mais rápido vai ganhar a caneca, que tá fazendo o maior sucesso, né? E falando em fazer o maior sucesso, olha quem ganhou a caneca e mandou a foto pra gente. A Karen de Arassatuba, Karen Miranda de Arassatuba. Olha que legal, gente. A Karen já recebeu a caneca na casa dela, você que participou aí, as canecas já estão sendo enviadas pra você. Então, se você quer ficar que nem a Karen aí, tirar um fotão com a caneca da Mira, é só você participar hoje, tá? Toda quinta-feira tem caneca. Um monte de gente manda pra mim mensagem, é só participar do programa, tá bom? E boa sorte pra você. Tá valendo a partir de agora. E tá valendo também os prêmios do Saúde Cap. Gente, você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Então você tem que aproveitar. Vamos conhecer junto esses prêmios. Olha lá. No primeiro são 5 mil reais, no segundo são 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio tem 200 mil reais pra você. Tem também os giros da sorte, que estão cada vez maiores e dessa vez são 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois você acompanha o sorteio, que acontece domingo, dia 5, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Boa sorte pra você, tá bom? Ó, primeiro assunto de hoje, assunto sério. No último dia 19, agora, o médico Denis Furtado, mais conhecido como Dr. Bumbum, foi preso no Rio de Janeiro, acusado da morte da bancária Lilian Calisto, de Cuiabá, depois de submetê-la ao procedimento estético irregular realizado na sua cobertura, tá? O médico foi indiciado por homicídio doloso e a associação criminosa também, e ele teve a prisão decretada pela justiça. Tá aqui a manchete nos jornais, né? E esse daqui é no nosso portal, no SBT Interior.com, saiu lá também. Dr. Bumbum é preso no Rio de Janeiro após morte de bancária. Ou seja, preocupante, né? Daí você fala pra mim, ai, Mira, foi um caso só, né? Gente, não é assim não. A gente tem que prestar atenção sempre, 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 onde, quando, porquê e como vão fazer qualquer procedimento na gente, tá? Não é porque a pessoa se diz médico que a gente tem que... Ah, tá bom, ele é médico, ele falou que é médico. E nesse caso aqui, como é que ficou, né? Como é que a gente sabe que esse médico é bacana? Como é que a gente sabe que esse procedimento vai dar certo? Eu vou conversar com o Dr. Igor Kopp, que é cirurgião plástico e vai ajudar a gente. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Bem-vindo, SBT, e você, viu? Obrigado. E esse caso aí, do Dr. Bumbum, chocou todo mundo, né? Porque saiu nos jornais e tudo mais, mas não é um caso, infelizmente, não é um caso raro. Isso acontece com mais frequência? A gente que talvez não enxergue. Acontece com bastante frequência. Em consultório, a gente acaba recebendo bastante paciente que se submete a procedimentos com médicos não qualificados ou até profissionais de outras áreas que não têm a qualificação adequada para poder realizar esses procedimentos. Agora, gente, Dr. Leigo, nós, pacientes, nós entramos num consultório, nós nos consultamos, muitas vezes uma consulta de rotina, uma consulta simples, que não precise de nada além. Mas muitas vezes a pessoa vai procurar, por exemplo, um cirurgião plástico para colocar um silicone, seja no bumbum, no seio e tudo mais. Como que nós vamos saber que esse profissional está trabalhando corretamente dentro da legislação dele e tudo mais? Eu acho que o mais importante é sempre procurar verificar a formação desse profissional, né? Para você se dizer um cirurgião plástico, você tem que, além da faculdade de medicina, fazer três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica e aí, então, prestar uma prova de título para receber o título de cirurgião plástica. Então, na sociedade brasileira, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você consegue verificar se esse profissional realmente é titulado pela sociedade e também no próprio CRM do seu estado, aqui em São Paulo, no CREMESP, no site do CREMESP, você pode também verificar se esse profissional tem o registro de qualificação de especialista. Perfeito. Então, é o seguinte, gente, ó, para a gente entender direitinho. Um médico que é cardiologista, o outro médico, ele é pediatra, né? O outro é cirurgião plástico. Essas são as especialidades que você está falando. Isso. Então, além da faculdade de medicina, ele tem alguns anos a mais para fazer essa especialidade. Isso, para poder se profissionalizar e se especializar em determinado segmento. Perfeito. Então, dentro desse site a gente consegue ver. Não basta ver o diplominha na parede, viu, gente? Porque tem gente que é, né, pode fraudar isso daí, né? Pode colocar qualquer coisa lá na parede e a gente bate o olho, vê e acha que é. Agora, doutora, a gente sabe que todo procedimento, toda cirurgia tem um risco, né? Isso é normal, independente do médico ser especialista ou não, a gente tem essa consciência. Agora, existe alguma coisa a mais que a gente possa se preocupar para evitar esses riscos? Olha, eu acredito que a escolha adequada do profissional, a escolha do local adequado para se fazer o procedimento, o material adequado e seguir as orientações de quem está fazendo o procedimento, eu acho que isso é primordial para que você consiga ter uma... Então, quer dizer, isso também a gente tem que levar em consideração, né? Onde é feita uma cirurgia plástica, doutor? Olha, alguns procedimentos, eles podem ser realizados em clínica. A gente, quando tem uma clínica, a vigilância sanitária passa periodicamente estabelecendo quais são ou não os procedimentos que você pode realizar ali e quais são as coisas que você... Os aparelhos que você precisa ter em mão. O glicone na moça, na cobertura dele, né? Então, quer dizer, isso também a gente tem que levar em consideração, né? Onde é feita uma cirurgia plástica, doutor? Olha, alguns procedimentos, eles podem ser realizados em clínica. A gente, quando tem uma clínica, a vigilância sanitária passa periodicamente estabelecendo quais são ou não os procedimentos que você pode realizar ali e quais são as coisas que você... Os aparelhos que você precisa ter em mãos para poder realizar esse tipo de procedimentos e também hospital com maior segurança para procedimentos maiores. Muito bem. Então, depois a gente vai conversar no outro bloco, doutor, os riscos da cirurgia plástica, os riscos do silicone, o que mais a gente tem que prestar atenção se for fazer um desses procedimentos. Combinado? Combinado. Eu vou mudar de assunto agora e queria te perguntar. Você tem plantinha na sua casa? Tenho planta. Tem? Cuida? Cuida. Rega ou é outra pessoa que faz isso? A minha esposa ajuda, mas sempre fica a dúvida de quando que precisa de mais ou menos água. Não é? A gente fica com essa dúvida, mas principalmente agora nesse tempo seco. Eu vou conversar ali com o meu amigo, já volto então, tá bom? Meu amigo é o Douglas Zanetti, ele é paisagista. E é verdade que as plantinhas sofrem nesse tempo seco. Tudo bom, Douglas? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. A gente sofre? A plantinha também sofre? Sofre, com certeza sofre. Com certeza. Mas como é que a gente sabe que ela está sofrendo? Sofre assim, vamos falar, quando a gente tem um jardim numa residência que se tem irrigação, é muito mais fácil, né? Porque seria um jardim pequeno, né? Agora você pega em avenidas, se você sair aí para o Rio Preto, você já vai ver. As gramas tudo seca, palmeira com folha seca, as árvores estão, perde as folhas nessa época. Então, sofre mesmo, não tem erro. Então, quem tem um vazinho em casa, quem tem as plantinhas em casa, tem que ficar atento para talvez regar um pouco mais nessa época? Ou não são todas as plantas? Não, não são todas. Assim, mais o que está fora em ambiente externo, né? Que você vai aguar mais um pouco. E pelo fato de a gente estar no inverno, as plantas não absorvem muita água nesse período. Mas as que sofrem mesmo, essas que estão lá fora, em avenidas, em lugares que não tem irrigação. Tá, perfeito. Você trouxe algumas aqui para mostrar para a gente, né? Essas são mais fáceis de cuidar? Essas são as que não gostam muito de água. Não gostam, ao contrário, elas estão felizes com o tempo seco. Essa é fácil de ter em casa para cuidar, né? E hoje está muito em evidência os terrários, que eles estão fechados, né? Sim. Ela cria um microclima aqui dentro, né? Elas evaporam, esse vapor, ele fica na beirada do vidro e depois ela absorve esse vapor de novo. Então, ela vive desse mundo dela aqui separado. E não precisa... Você vai aguar mais ou menos a cada cinco meses, mais ou menos. É dessa que eu preciso? Pronto, você arrumou minha vida agora. Só a hora que você vê que o vidro não está mais suando. O vidro parou de suar, ela vai precisar de água. Aí você vai alimentar, vai abrir, não tem problema. E você vai colocar água na beirada do vidro e deixar escorrer. Mas isso é pouquinho, tipo 50 ml de água, mais ou menos. É bem pouquinho. Mas aqui dentro não tem qualquer planta, né? Aqui dentro tem uma planta específica para viver em terrário. Isso, para terrários, é. Não são todas que dão certo aqui dentro. Quais são as que estão aí? Aqui nós temos uma espécie de samambaia, né? Aí tem a miltonia também, que é bonita. Que é essa da florzinha vermelha. Isso. Folhinha vermelha. E temos essa que é o musgo, musgo vivo. Qual delas que, ou todas que fazem essa, vamos dizer, respiração para soltar esse vapor? Todas elas fazem? Todas elas em conjunto. Se eu puser uma outra planta aí, ela vai morrer, né? Depende. Por exemplo, uma suculenta já não vai ali dentro nesse ambiente fechado, tá? Aí a suculenta a gente faz ela num ambiente aberto, né? Aí você monta... Na realidade, esse não é um terrário. Tudo que é aberto, ele seria um arranjo no vidro. O terrário seria o que é fechado. Olha que interessante. Eu já imaginei que um terrário fechado assim, ela não sobreviveria. Já ia ficar sem ar, sem, né? Vai sobreviver muito. E não pode pôr no sol ou a gente tem que pôr? Não, não pode pôr no sol porque o vidro transforma, a temperatura fica muito maior lá dentro. Então tem que ser num ambiente que tenha claridade, mas não luz direta. Tá. Se eu puser pouca água, eu mato a planta. Se eu puser muita água, eu também mato? Mato a planta também. Mato também? Tem que ter um controle certinho. Esse controle que a gente fala que é o mais certo de se fazer, você tem um vaso na sua casa, é de pôr o dedo na terra. Colocou o dedo na terra, tá úmida, não vai aguar nem hoje nem amanhã. Depois de amanhã, coloca de novo. Tá úmida, não vai aguar de novo. Isso pra qualquer vaso ou pra qualquer planta? Pra qualquer planta. Se tiver seco, aí vai aguar. E aguar quanto? Então, aí isso vai depender muito do tamanho do vaso e da planta que tá no vaso. Tem planta que absorve mais, tem planta que absorve menos. Tem que ficar de olho, tem que ver. Tem que ficar de olho, mas isso em duas semanas você consegue pegar o jeito do seu vaso e aí você vai saber de quanto em quantos dias você vai conseguir aguar. Tem gente que tem a plantinha em casa, Douglas, mas nesse tempo seco agora tá percebendo isso que você falou no começo, que a folha tá começando a ficar seca, mesmo cuidando direitinho, mesmo... Teria que talvez trocar ela de lugar, pôr pra dentro de casa. O que pode fazer pra ela voltar a ter a vida dela? Então, tem as... a gente fala que é de folha caduca, que são as que caem agora no inverno. Por exemplo, os IPs, eles caem as folhas pra poder florir. Então, isso é normal. Falsa vinha, que são aquelas eras de parede que tem uma folha parecida com folha de uva, elas caem, todas as folhas também, pra se renovar. É bom dar uma pesquisada, então, na planta. Não, dá uma pesquisada. Então, se você que nem eu que não entende, vai lá, joga, pesquisa, joga na internet, pra você ver o tempo, porque às vezes tá lá desfoliando, mas ela desfolha mesmo, né? No inverno não é porque tá faltando água, né? Agora, a suculenta tá em moda, né, Douglas? Tem muita gente postando suculenta, eu amo suculenta, tal, não sei o quê. A suculenta, ela é um cacto? Porque ela parece, né? Não, não é um cacto, não é um cacto. Os cactos são, cacto é de uma família, suculenta é de outra. Certo. Mas as duas não, assim, você vai usar pouquinha água, não gosta de muita água. Tá, eu ganhei três suculentas faz umas duas semanas, e por incrível que pareça, elas estão vivas, gente, elas estão bonitas. Olha, primeira vez na vida. Mas sabe o que eu tô fazendo? Isso que você falou, eu tô aguando uma vez por semana. Isso. Mais ou menos isso, as suculentas, é. Isso. Uma vez por semana. E não dopando no sol, ela tá ficando lá no meu escritório, em cima da minha mesa. Não foi nunca pra fora, coitada. Então, vai chegar uma hora que ela não vai conseguir se renovar. Ela precisa da claridade, principalmente as suculentas. Então, é bom você, vai sair cedo, coloca lá fora, deixa num ambiente que vai pegar bastante claridade, aí à noite você volta pra ela conseguir se renovar. Pode ficar durante o dia lá. É, senão elas vão perdendo a coloração. Então, se você pegar essa, por exemplo, se ela ficar na sombra, ela vai ficando verde, 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 e perde essa coloração de vermelho que ela tem, ó. Essa aqui, ó. Ah, então ela não vai ficando vermelha. Isso, essa outra aqui tem a borda também vermelha, tá vendo? Vermelha, que bonita, né? Então, tirando dessa claridade, ela perde as colorações dela. Entendi. Então, uma vez por dia tem que pôr? Ou o dia inteiro fica pra fora, só dorme à noite em casa? Pode deixar, pode deixar todo dia. Quanto mais ficar na claridade, melhor ela vai. Não no sol, né? Pode deixar no sol. Pode, sem problema. Olha, é porque elas gostam, né? Elas são plantas de deserto. É, sem ser no vidro, tá? Tá, assim. Direto no vaso, é fora do vidro. Muito bem. Não perca, porque depois, ainda hoje no programa, a gente vai te mostrar quais são as plantas que mais precisam de água e quais são as que não precisam de jeito nenhum. Às vezes você tem aí na sua casa, né? Ou vai comprar, tá montando um jardim, já pode começar pensando nisso. Combinado, Douglas? Já volto, tá bom? A gente vai pro rápido intervalo e a gente volta já, já. E hoje ainda tem assunto amamentação. Se você tá em casa, conhece alguém que tá amamentando, ou você tá amamentando, tem alguma dúvida, a gente vai conversar com a doutora Bruna, pediatra, daqui a pouquinho. Meio dia e 38, eu já tô de volta. E, gente, fala a verdade, conversa aqui comigo, ó. Tem algumas marcas que estão na nossa vida há tanto tempo, né? Que até parece que já fazem parte da nossa família. Como aqui, ó. Que boa. Quem é que não conhece? Que boa, né? Você já imaginou cuidar da limpeza da nossa casa e das nossas roupas sem essa ajuda? Não dá. E pra facilitar ainda mais o nosso dia a dia, que boa trouxe uma grande novidade que tá aqui comigo, ó. São os novos Tira Manchas. Tem o branqueador e tem o Tira Manchas Cores também. Eles são práticos, econômicos e ainda mais implacáveis contra as manchas. Eles dão aquela força extra na sujeirinha mais difícil. Dá só uma olhada nesse recado da que boa pra gente. Os novos Tira Manchas Que Boa possuem um novo ativo que age concentrado nas manchas, eliminando-as com mais facilidade. Novos Tira Manchas Que Boa. Mais poder contra as manchas, mais carinho para as suas roupas. Você viu só? Então pra que perder horas tentando tirar aquela sujeira que não sai de jeito nenhum? Com os novos lançamentos, que boa, é só você aplicar, esfregar um pouquinho e pronto. Tchauzinho manchas. Tira Manchas Que Boa, branqueador e cores. Mais poder contra as manchas, mais carinho para as suas roupas. Aproveite, conheça que vale a pena, tá? Bom, eu estou conversando aqui com o pessoal hoje a respeito de amamentação, a respeito de colocar silicone, a respeito de também saber escolher o médico certo. Daqui a pouco eu volto a conversar mais um pouquinho com você, doutor Igor. E agora eu vou falar com a doutora Bruna Fernanda Zilioli, que é pediatra, sobre o alitamento materno. Tudo bom, doutora? Tudo bem, você querida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Valeu. Ó, essa semana aqui é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E ela é considerada como um veículo especial para a promoção dessa amamentação, né? Ela ocorre em 120 países e é oficialmente celebrada de 1 a 7 de agosto. Qual que é a importância dessa semana, doutora? Ajuda ainda mais as mamães nessa etapa? Sim, ajuda bastante, estimula bastante, as mães trocam mais informações e aí elas passam a ver que amamentar é uma coisa mais natural, porque hoje a gente tem muito tabu, a gente sofre preconceito. Tem mãe que não pode amamentar em público, toma multa e tudo mais. Então, assim, eu acho que a Semana da Amamentação vem para trazer informação e a gente tem muita coisa nova sobre amamentação. Amamentação. Sim. Muita coisa para facilitar. Quando a gente teve nossos filhos, era mais difícil amamentar. Meu Deus do céu. Hoje está um pouco mais fácil, hoje se fala mais de amamentação em rodas, as mães conversam em grupos WhatsApp. Eu percebo que eu tenho muita amiga que está com um bebezinho agora pequeno, né? E aí elas postam, ah, e amamentação, agora é isso. Eu acho que assim, em tudo, né, doutora? Tanto no parto, quanto na hora de amamentar, é um momento único que ninguém vai ter igual a você. Amamentar é igual, mas você com o seu bebê é uma coisa única, não é? É um vínculo único, cada mãe com o seu próprio filho. Com o seu próprio filho. E aí essa descoberta é muito gostosa. Dentro do consultório, doutora, quais são as principais dúvidas, ou os medos, ou até os tabus que você recebe lá das mamães? Dúvida é, o meu bebê está mamando o suficiente? De preocupação com o neném. O bebê nasceu, ele mama toda hora, doutora, é assim mesmo? É normal? Ele fica pendurado no meu peito? A gente pediatra até brinca que bebê no primeiro, segundo mês, é tipo brinco, fica pendurado. Fica, fica. É o dia inteiro pendurado. É a tal da livre demanda. Livre demanda não é mamar a cada três horas. Quem mama a cada três horas é quem toma fórmula. Porque o leite de vaca da fórmula leva três horas para esvaziar do estômago. Agora o leite materno, gente, foi feito para o bebê. É tão perfeito que em 50 minutos, uma hora, já esvaziou o estômago. E o bebê quer de novo. Porque é uma delicinha, né? Ele quer de novo. Pode, um bebê pequeno não tem regra. É livre demanda. A Ivete Sangalo postou esses dias um videozinho ao vivo dela, ela de hobby. Ela falou, gente, eu não ponho mais roupa, né? Isso quando as nenéns, acho que tinham 40 dias. Eu não ponho mais roupa porque eu vivo com a minha teta para fora. Porque é verdade. Ela falou, eu vivo para fora. Porque é uma desse lado, é a outra do outro lado. Quando não é uma é a outra, imagina gêmeos, né? Gêmeos é. Mais ainda. É outra tarefa. Isso não vai acostumar a criança mal. Isso não vai fazer com que a criança fique dependente da mãe. Não vai fazer a criança engordar demais. Não vai fazer... Ô, Mira, tem algum problema nisso? Que criança que não é dependente da mãe... Não é? A criança depende da gente até que idade. Eles são dependentes sempre. E é uma relação de afeto, de amor. É a maior forma de transmitir amor para o filho amamentando. Então, assim, não tem porquê. Não existe regra. Eu acho que as mães têm que amamentar quando elas acharem interessante. O tempo que elas acharem interessante. E se acontecer do... Poxa, eu não posso amamentar. Eu consegui amamentar minha filha dois meses. Porque eu fazia faculdade. Só que eu vinha duas vezes por semana para Rio Preto e amamentava ela. Nos outros dias eu ordenhava o leite. Deixava. Então, assim, cada uma tem que adaptar a sua realidade. Cada um tem um tempo de licença. É, lógico. Entendeu? E importante também dizer que o leite faz bem para a saúde do neném. A gente já tem trabalho mostrando que o bebê que mama peito, ele diminui risco de obesidade, de hipertensão e de diabetes. Olha isso, gente. É a vida adulta. Então, assim, às vezes o que a gente sofre hoje é porque você não teve alimentação adequada lá nos primeiros anos de vida. É verdade, é verdade. Porque a proteína do leite da mãe vem na quantidade certa. Gente, o leite materno está pronto. Não, não é? Na temperatura certa. Perfeito, né? Perfeito, né? Eu lembro o Miguel, a primeira vez que ele veio, que eu fui amamentar ele no hospital, né? Eu com aquele medo, né? Falei, meu Deus, né? Que ele é tão pequeno. Eu não sei como é que eu vou fazer para amamentar e tal. Aí eu coloquei ele assim no braço e ele fez... Opa! Ah, pegou! Falei, gente! É assim, eu fiquei parada olhando. Chamei a enfermeira e falei, tá certo isso? Porque ele pegou tão rápido. É assim que faz? É, é assim. Só que daí aconteceu o seguinte. No meu caso doeu, no meu caso eu tive mastite, no meu caso tive complicações. Não parei de amamentar, mas eu tive umas complicações. Mas por que que doeu? A mamãe que sofre com isso. Normalmente, a amamentação dolorosa é técnica errada. O bebê está mamando errado. Olha lá. Está pegando errado. E uma outra coisa importante, a gente não tem muito tempo. Se o bebê está mamando e está fazendo barulho, estava pegando errado. Então, tem chance de machucar. Então, assim, o que você pode fazer? Ou você liga para o seu pediatra, ou você vai no hospital onde o seu bebê nasceu, às vezes em uma emergência, ou você pode procurar o banco de leite. Tem pediatra lá só para isso. Só para isso, especializado nisso. Eles fazem um trabalho maravilhoso. E assim, tem que ser no dia. Não dá para deixar para amanhã. Porque você amamenta toda hora o bebê. Depois que você machucou o mamão, você sabe. Sei, nossa. Machucou, acabou. Machucou, acabou. Aí, o que acontece? Nesse momento que machuca, você já está debilitada do parto. Você já está fragilizado. Aí, você tem medo, não quer sentir dor. É muito fácil. Aí, você fala, pronto, eu não nasci para isso. Isso. Pronto, comigo não vai dar certo. Isso. Eu sabia que comigo ia dar errado. Quanto mais persistência nesse primeiro mês, mais chance de sucesso da amamentação. Não é fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para você. Não é. É isso que eu falei. Não é fácil, não toca música de fundo, não é lindo. Só que é importante. Mas você falou tudo. Todo mundo fala, ah, amamentar é um ato de amor. É. Eu concordo. Você tem que ser muito persistente. Só que assim. No dia a dia, todo mundo sabe que é difícil. Que é até você se adaptar, eu acho. Depois que adaptou, não é, doutora? Depois que aquilo entrou na rotina, você aprendeu como fazer, como está gostoso. Você viu como o seu bebê gosta, se você pode conversar ou não. Tem bebê que a mãe está amamentando, não quer que converse, a mãe tem que ficar quieta. Então, no início, você até perguntou, ah, tem que ir para um lugar mais tranquilo. Quando o bebê é pequeno, sim. Agora, quando o bebê é maior, não. Então, assim, os primeiros três, quatro meses, realmente tem aquele tempo para o seu bebê. Mesmo porque, às vezes, já já você volta a trabalhar. Então, aproveita para ter o tempo de vocês dois. Perfeito. Agora, depois disso, gente, quer mamar? Vamos amamentar. Vamos embora, né? Vamos embora. E até quando quiser. Muito bom. No outro bloco, a gente vai conversar sobre os acessórios que existem hoje em dia, que na minha época não tinha, gente. Que tem que aproveitar hoje. Não tinha mesmo. Tinha, mas era caríssimo, né? E a gente não sabia usar. Tinha que vir de fora. Aquela loucura. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá bom? O que ajuda a mamãe na hora de amamentar, tá bom? Já volto aqui, tá? Eu vou conversar um pouquinho mais com o doutor Igor, que é cirurgião plástica. A gente está falando hoje sobre os riscos de escolher um médico errado e também dos procedimentos cirúrgicos. Doutor, a pergunta que não quer calar. Cirurgia plástica dói muito. Como que eu faço a escolha desse procedimento para que a minha recuperação seja mais fácil? Olha, a maior parte dos procedimentos que a gente faz não são muito dolorosos, mesmo porque o próprio inchaço que a gente acaba tendo nos procedimentos ajuda um pouco no controle da dor. É claro que dor é uma coisa subjetiva, então cada um tem um limiar diferente. Mas a maior parte dos procedimentos com analgésicos simples a gente consegue ter um controle adequado. As cirurgias plásticas, elas têm mais riscos de dar errado do que outras cirurgias? Não. A maior parte dos riscos que a gente tem na cirurgia plástica, eles são comuns a qualquer tipo de procedimento cirúrgico, independente da área que seja feita. E a pessoa que está querendo fazer uma cirurgia, doutor, como é que ela faz para escolher esse cirurgião plástica? Porque a gente começou o assunto no outro bloco falando do doutor Bumbum, que está preso, que aplicou silicone na moça na cobertura da casa dele. Então, esse tipo de coisa, gente, vamos abrir o olho, né? Vamos abrir o olho, que pelo amor de Deus, né? Coitada, a menina morreu, né? Querendo pôr silicone no Bumbum. Não vamos deixar subir para a cabeça essa vontade tamanha, né? De alterar o corpo, de mudar o corpo a ponto de correr um risco desse. Mas, na cirurgia plástica, o que eu tenho que abrir o olho? Se o médico falar alguma coisa, você fala, opa, isso está errado, doutor, mesmo a gente sendo leigo no assunto. Eu acho que quando a pessoa, o profissional médico, ele começa a querer prometer muito resultado, ficar postando foto de antes e depois, contando muito milagre, a gente sabe que não existe fórmula mágica para nada e procedimento cirúrgico também não é diferente. Então, qualquer tipo de procedimento gera inchaço. Esse inchaço, às vezes, pode ser demorado de sair. Existem alguns cuidados que a paciente tem que seguir. Então, a gente acaba tendo que ter a colaboração da paciente também para um bom resultado. Existe alguma pessoa que não possa pôr silicone? Que tenha uma contraindicação? Na verdade, não existe quem não possa fazer a cirurgia para silicone. Na verdade, o que a gente tem é que, em alguns casos, os pacientes não têm uma adequação clínica para qualquer tipo de procedimento, seja por problemas de saúde prévios ou até problemas mentais também, psicológicos, que possam impossibilitar o procedimento. Perfeito. E quem é que escolhe, doutora, a quantidade de silicone que vai colocar? Porque eu imagino que, imagino não, né? Nós mulheres, né? A gente já pensa, Ah, eu quero ter o seio daquele tamanho. Ah, eu quero colocar o silicone no bumbum. Eu quero fazer uma lipo nas costas. Quero tirar minha gordurinha. Ah, eu quero fazer uma abdomeplastia. Bom, enfim, seja o procedimento que for, quem escolhe isso, doutora? A paciente já chega lá com uma ideia, mas isso tudo é conversado? Tudo isso é conversado e a consulta, normalmente, ela é demorada justamente por isso. Eu, como médico, tenho que entender o que a paciente tem por objetivo e eu vou precisar examinar e tentar explicar para ela quais são as possibilidades diante do corpo que ela tem e tudo mais. Porque, apesar de a gente, por exemplo, de silicone, falar de volume, quantos ml tem cada prótese, para nós, cirurgiões plásticos, o que mais importa não é o volume. O que mais importa são os tamanhos de tórax que a paciente tem e, consequentemente, o tamanho que a prótese pode ter para caber naquele espaço. Tem muita gente que vai procurar vocês que estão muito acima do peso, por exemplo, para procurar uma cirurgia plástica e, na verdade, teria que emagrecer. Essas pessoas correm mais risco? Sem dúvida. Já existem trabalhos médicos mostrando que pacientes com IMC, que é a relação do peso com a altura, acima de 30, elas têm maior risco de complicações, tanto locais quanto sistêmicas. Certo. Então, não é com qualquer peso, não é de qualquer forma que um procedimento tem que ser realizado. Qual que é o mais difícil, doutor? Nos seios ou no bumbum? A prótese. A prótese, é. São técnicas diferentes. Olha, são técnicas diferentes. São só nesses dois lugares que se coloca? Não. Ou pode se colocar em outros também? Você pode colocar também em panturrilha, em outros locais. Olha. As técnicas são um pouco diferentes porque, na mama, a gente coloca ou acima ou abaixo da musculatura. E, no glúteo, a gente coloca no meio da musculatura, para poder ter uma camuflagem melhor dessas próteses. Se não, fica aqueles que a gente vê na internet, assim, que dá até para virar de lado. Exatamente. Vocês já viram? Que horror, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Isso é um procedimento que foi errado, a gente pode dizer assim? Na verdade, a gente tem diversas técnicas, né? Então, se você for pegar as primeiras próteses, elas eram colocadas também no glúteo, no subcutâneo, que seria por cima da musculatura. Conforme o tempo isso foi passando, foram se percebendo algumas complicações e aí um médico brasileiro, lá de Ribeirão, acabou criando essa outra técnica por dentro da musculatura. Muito bem, né? Parabéns para ele. É isso aí. Então, se você tem dúvidas, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, tanto para o aleitamento, quanto para a secura nas plantinhas e agora também falando da cirurgia plástica, tá bom? E também, fique esperto aí, hein? Hoje tem caneca. Quem será o ganhador da caneca de hoje? Ah, estou esperando você, tá bom? Vou para o rápido intervalo e já volto já já. Olha só que bacana, gente. A Pacaembu Construtora traz para você o residencial Vida Nova Fraternidade 2. É um empreendimento planejado, com casas térreas, não geminadas, de dois quartos, com terrenos de 200 metros quadrados. Olha que legal, hein? Agora o preço, hein? A partir de R$ 132.990, com parcelas a partir de R$ 480. E ainda você tem a possibilidade de zero de entrada e também de ganhar subsídios de até R$ 42.220. Olha que bacana, hein? Então agora você vai conseguir realizar o sonho da casa própria, que é o sonho de muita gente, morando aqui, olha, no residencial Vida Nova Fraternidade 2. Você vai poder desfrutar de toda a privacidade, de todo o conforto que uma casa oferece para a gente, né? Depois que você recebe as chaves, então melhor ainda. Você vai poder fazer a ampliação que você quiser na sua casa. Então você vai fazer o seguinte, ó, para saber mais, você vai comparecer no plantão de atendimento da Pacaembu Construtora, que fica na Avenida Badibacite, 3896, no centro de Rio Preto. Você vai fazer um cadastro, mas presta atenção, é das 8 às 18 horas, de segunda à sexta-feira, e das 9 às 13 aos sábados. Leve seus documentos pessoais e também os seus documentos de renda, tá bom? Mais informações você pode ligar lá agora no 0800-730-2020, ó, 0800-730-2020, ou acesse o site pacaembu.com. É o residencial Vida Nova Fraternidade 2, gente, escolha certo, escolha Pacaembu e realize o sonho da sua casa própria, tá? Agora eu vou continuar batendo papo com o meu amigo Douglas Zanetti, que é paisagista. Douglas, vem cá um pouquinho, que a gente separou algumas fotos de plantas para você explicar, porque tem muita gente que tem essa plantinha em casa e nem sabe como cuidar, né? Vamos começar com a grama esmeralda. Essa graminha é a mais comum que a gente vê por aí, né? É a mais comum. Como que eu faço para cuidar dela, hein? Ela tem que ser podada todo mês, né? Não pode deixar ela crescer muito, porque senão a palha depois sobe demais e a hora que você poda, ela vai parecer que ela está queimada. Tem um tempo certo? Mais ou menos um mês, agora no inverno que ela cresce menos, você vai podar ela cada dois meses ou até três meses, tá? Ela tem que ser podada para ela nascer. Tem que ser podada para se renovar com a palha nova. Muito bem. Tem também aqui, ó, as primaveras. Ah, é uma delícia, né? Essa florzinha. Mas ela parece ser muito delicada nesse tempo, ela sofre ou não? Não, não sofre. Até elas não gostam de água. Se você perceber, quando você anda pela rodovia, você vê na beira das cercas, em vários lugares, ninguém água. Tá sempre lá, né? E tá sempre bonito. Então tem que tomar cuidado, é pouca água, né? Quando começa a jogar muita água, ela começa a derrubar as folhas e as flores. A natureza é perfeita, né? É perfeita. Gente do céu, olha só isso. É verdade. Você falou um negócio agora que eu nunca parei para pensar. Toda aquela beleza que a gente vê nas estradas, ninguém cuida, né? Ninguém vai aguar, né? Ninguém vai aguar, ninguém vai podar e as flores estão sempre lá para alegrar o nosso visual. Pode passar? Azaleia. Adoro azaleia também. Azaleia é a coisa mais linda do mundo, né, gente? E aí, ela gosta ou não gosta de água? É. Já é um pouco mais que a primavera, né? E a azaleia gosta de um clima um pouco mais frio, né? Eu costumo falar que é de Campinas para lá. Vamos falar que ela se adapta melhor, né? Aqui em Rio Preto, ainda se você colocar num lugar que pegue um sol mais, o sol da manhã, fica melhor. E elas estão floridas agora nessa época. Hum, coisa mais linda do mundo. Bem linda. A samambaia é a próxima. Samambaia é uma coisa, né? Porque eu tenho umas três lá em casa, umas vão que vão e as outras não vão de jeito nenhum, né? Afinal, elas curtem ou não curtem a água? Curte a água. Tem que aguar... Geralmente, o tamanho do... Se o recipiente for muito pequeno, tem que ser aguado todos os dias pouca água. Não vai encharcar demais, porque ela não vai gostar. Certo. O vaso tem que ter uma drenagem boa para que essa água só umedece e vá embora, não fique parada aí. Entendi. E aí, a cada 45 dias, mais ou menos, você aplica um adubo líquido nela para ela permanecer esse verde bonito. Muito bem. Elas têm que ficar no sol ou na sombra? Não, essa é de sombra com claridade, tá? É bom para frente de casa, garoto. Está usando-se muito para painel vertical. Sim. Você tem até um painel atrás de você. Você viu isso daqui? Isso aqui, gente, é da Vera Orsi. Olha só, veio em janeiro, não aguhei até hoje. E está aqui, está aqui, firme. Olha só, é energia, né? Nunca aguhei as plantinhas, aí estão bem, né? Mas essas daí não valem, né? Agora, a espada de São Jorge, gente. Ai, linda a espada de São Jorge, eu tenho lá na frente de casa. E ela parece que acumula água dentro dela, é verdade isso? Não, não, essa não. Só mito. É, se ela se acumular, é bem baixo, mas assim, rapidinho absorve e vai embora. Não tem esse problema, enquanto de perna é longa, essas coisas, não. Tá, muito bem. Linda, linda. Agora, a Ivi. Não, aloe vera, é isso? A aloe vera é a mesma coisa? É a famosa babosa. Olha. E ela, como é que eu faço para cuidar? A babosa também não para água, é pouca água também, tá? Elas ajudam a purificar o ar também, tá? Tirando o estresse do ambiente e ela também absorve todo o que o produto químico, às vezes, ele deixa o poluente no ar. Sei. Ela absorve para ela, então ajuda a purificar o ar. E eu posso deixar, por exemplo, você falou de purificação de ar dentro de casa? Pode, sem problema. Devo, talvez? Um lugar que tenha claridade, perto de uma janela, que fique aberto, né? Olha lá. Que legal, gente. Isso eu não sabia. E quando o ar está bem poluído, ela começa a aparecer umas manchas marrom na folha. Então, você vai perceber que a poluição está maior. Estava maior ali. Isso, isso. E como é que dá aí para cuidar dela? Tranquilo, só água, pouca água, que ela não gosta muito também, e claridade, tranquilo. E claridade. Muito bem, gostei muito de conhecer as plantinhas, querido. Obrigada por você ter vindo hoje. Espero que você em casa, que tenha uma dessas plantas aqui, agora já sabe como cuidar melhor, né? Porque nesse tempo seco, como eu falei no começo, não é só a gente que sofre, as plantinhas também sofrem, os bichinhos também sofrem, viu, gente? Vamos lá, não vamos esquecer de dar mais água ainda para os cachorrinhos, para os gatinhos, porque agora eles estão bebendo cada vez mais. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu, até a próxima. Obrigada. Vou continuar conversando com a minha querida Bruna, que é pediatra, e já tem alguns recadinhos aqui, a gente está falando sobre amamentação, e as dúvidas são tantas, né? A gente podia ficar aqui uma tarde inteira falando desse assunto, né? Ah, dá um bate-papo enorme, né? Verdade. A Ione de Rio Preto, ela disse que a filha dela tem um ano e nove meses, e ela quer tirar do peito, pode ser que ela tenha algum motivo que não está conseguindo continuar. Tem algum jeito de tirar o bebê do peito, doutora? Não tem uma fórmula mágica. Depende de muita coisa, ela vai ter que sentar com o pediatra, criar uma estratégia, a gente tem que ver se essa criança vai para uma creche, vai para a escola, não vai, como que é a situação de alimentação, tem muitos pontos. Isso é muito, daria uma consulta toda. Eu acho que o certo é a Ione procurar o pediatra da Nenê, procurar um médico para fazer essa orientação, porque é um momento delicado, né? Que deve ser feito direitinho, né? E tem criança que não consegue desmamar, tem mãe que não quer desmamar e está querendo desmamar porque a sociedade fica pressionando. Ah, já está grande, já tem dente, tem que desmamar? É verdade. A outra perguntinha é da Daniela, de Presidente Prudente. Um beijo, Dani. Ela diz que o bebê dela tem apenas 12 dias, bebê zico. Ela quer saber se toda vez que a amamenta precisa arrotar. Precisa, toda vez. Toda vez. Toda vez. Porque toda vez que mama, a criança acaba engolindo um pouquinho de ar e esse ar dentro do estômago do bebê e um bebê tão pequenininho, se ele não arrotar, ele começa a regurgitar. Tá, então é bom. Uma sugestão que eu dou, normalmente a gente põe para arrotar aqui, tenta colocar a criança um pouco mais para cima, a cabecinha mais para cima, o bumbum mais ou menos aqui. Certo. Às vezes fica mais fácil. Olha aí que beleza. E ah, deu dúvida, coloquei, ficou 15 minutos, não arrotou. Deita o bebê e volta. É que nisso você mobiliza a bolha dentro do estômago e facilita sair. Perfeito. Muito bem. Agora é o seguinte, a gente estava conversando aqui que existem hoje em dia muitos acessórios que facilitam a vida da mamãe que está amamentando, né? E eu quero te mostrar alguns deles, tem muitos aí, porque às vezes, né? Muitos deles eu até nem conhecia. O primeiro é o sutiã de amamentação, né? Pode colocar por gentileza. Esse sutiã, ele é prático mesmo quando a gente vê nas lojas? É o melhor que tem que ter? É o que você recomendaria? Você usou? Eu não. Não? Não. Eu usei durante um pouco tempo. Não sei se não tinha, se não era caro. Ah, mas tem umas cores estranhas. Mas assim, facilita, tá bom? Facilita, por quê? Porque a mãe fica com a mão apoiada e ela consegue só. Então assim, no início, onde a produção de leite é muito maior do que o bebê acaba consumindo, um sutiã mais estruturado. Quando o bebê estiver maior, essa mãe já estiver mais acostumada, mais fácil. Mais fácil, né? Sim. Eu tinha dificuldade de fechar, de abrir, sabe? Mas é isso que eu falei, as coisas mudaram muito, gente. Eu tive filho faz muito tempo. Hoje em dia tem sutiã de tudo quanto é preciso. Tudo quanto é jeito. Absorvente para o seio. Vamos ver. Esse daí, que é aquela hora que tá vazando um pouquinho de leite, você coloca dentro do sutiã. Funciona? Funciona. Esse eu usei, mas... Só que a mãe tem que tomar cuidado com ficar com isso o dia inteiro. Então ela põe um e fica o dia inteiro com isso no peito. Ela vai cozinhar a pele do mamilo. Tá. Cozinhar, assim, em forma de dizer, porque fica o leite, tá quente, tá abafado. Então, assim, ela tem momentos que ela vai precisar deixar sem, pra esse peito dar uma secada. Porque é pele. É mais com o site de casa. Uma pele que fica muito úmida, muito quente, vai dar o quê? Fungo. É. Às vezes eu ponho a fraldinha. Tava em casa, eu ponho a fraldinha dentro do sutiã e pronto. Eu já cheguei a usar, assim, quando produzia muito leite, tem mãe que eu falo, põe absorvente feminino mesmo. Absorvente. Porque às vezes é mais fácil, tem mãe que não tem condições de comprar um... Corta no meio, põe uma fita crepezinha e gruda no sutiã. É uma opção também. Não tem jeito, gente, nessa vida. Todo mundo pode. Agora, o que é esse intermediário de silicone? Vamos ver. Esse daí foi o que me salvou. É um bico, né? Às vezes tem mãe que tem bico plano, bico invertido, ou não formou o bico. Na verdade, assim, se a gente for seguir ao pé da letra, não tem tanta indicação de se usar. Mas no início, com a dificuldade, com o medo, às vezes até quando machuca o peito, enquanto você está fazendo algum tratamento, esperando cicatrizar, ele deu uma ajudada. Isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu usei ele, pelo menos a fricção foi menor. É, porque não fica o contato direto no peito, né? Isso, exatamente. Mas lembrando que a saliva do bebê vai ter enzima que vai ajudar na cicatrização da sua mama. Entendi. Então, é importante ele ter contato com o seu amigo. Ou seja, vai doer um pouquinho, talvez, no começo, mas depois vai estar acostumando, né? É legal a gente ter também alguma outra coisa que você indica? A poltrona, a bolsa térmica, extrator, ou tudo isso, só de acordo com o que precisa. Vai ser dependendo do tanto que essa mãe produza de leite, o extrator, às vezes, tem mãe que produz muito, a gente até orienta do ice-lade para o banco de leite, porque vai para os nossos bebezinhos da UTI, vai para uma criança entrenada. Ou mesmo essa mãe manda para o banco de leite, a hora que ela volta ao trabalho, ela pode pegar um leite congelado para poder dar para o filho dela, já foi pasteurizado e tudo mais. Então, assim, a maquininha é boa, tem a manual, tem a elétrica. Hoje a gente tem várias marcas com preços mais acessíveis. Eu acho que a poltrona é importante, porque a mãe tem que relaxar, senão a mãe trava na coluna, senão ela fica tensa, mal acomodada. Aquelas almofadinhas são boas no início da amamentação, quando o bebê é pequeno. Depois que o bebê, a perninha já chegou aqui na lateral, não precisa mais da almofadinha. Olha, gente, eu quero deixar também claro uma coisa, você, mamãe, por algum motivo que seja qualquer um deles que não pôde amamentar, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas tirar de você a culpa por não ter amamentado. Nós estamos falando aqui de casos onde há a possibilidade natural dessa amamentação acontecer. Mas se esse é o seu caso, também não tem problema, é só você ir atrás do médico direitinho, se informar, né, o porquê que isso está acontecendo, mas não pode ter culpa, né, doutora? Não, eu falo que a amamentação depende de três coisas, da mãe, do bebê e do peito. Perfeito. Tem peito que não dá, às vezes a mãe fez redução de mama e altera a dúvida, ela não consegue amamentar, às vezes o bico não facilita, às vezes o bebê não quer ou às vezes ela não quer. Gente, é natural, se você não quer, não amamente. Tudo bem também. Se vai amamentar, tem que amamentar com amor, se vai dar mamadeira, tem que ser com amor também. A gente tem que fazer as coisas, né, quando vem do coração, né, acabou. Doutora, obrigada por ter vindo, foi ótimo, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada, valeu. Eu quero dar um recadinho agora pra você que está em casa, que é de Presidente Prudente, de Arassatuba e toda essa região, a gente vai conhecer agora os prêmios do SPCAP dessa semana. Olha lá, no primeiro tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro tem 15 mil e no quarto prêmio tem 200 mil reais pra você. Os giros da sorte continuam e estão maiores dessa vez, com 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 5 às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte pra você, tá? E eu também tô batendo papo com o doutor Igor hoje a respeito do silicone. A gente já falou muita coisa, se você perdeu, dá uma entradinha depois no Facebook pra você rever o programa. Mas a gente, eu gostaria de dar uma resumida com você de mais ou menos de tudo que a gente falou, doutor. Pra pessoa que tá em casa, não só pra cirurgia plástica, mas pra qualquer procedimento, quais são os fatores que ela deve levar em consideração antes de confiar 100% em um médico? Eu acho que primeiro, encontrar um médico que seja capacitado, então procure no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é titulado ou não, procure no Cremesp, no site do Cremesp, se ele tem um registro de atuação de especialidade ou não, pra que você evite maiores dores de cabeça, né? E na cirurgia plástica, ela acaba tendo uma coisa só de diferente das outras áreas da medicina, que se chama conceito de beleza. Cada um tem um conceito diferente, isso também não é diferente com o médico. Então, como não é uma cirurgia de urgência, procure, vá em mais de um médico, procure algum médico que tenha por objetivo na cirurgia, chegar num resultado próximo do que você tem por expectativa também. Perfeito. E ouvir, viu gente? Vamos ouvir também os médicos, né? Porque nem sempre a gente ouve o que a gente quer, a gente chega com uma expectativa e a gente vê que a realidade é outra. Então, vamos ouvir isso também e levar em consideração, porque eu imagino que também muitos desses casos, doutor, é por imprudência do próprio paciente, não é? Que às vezes vai saber, né? Que quero pôr silicone no bumbum, esse médico não quis pôr o tanto que eu quero, então eu vou em outro, eu vou encontrar um cirurgião até alguém que coloque o silicone do jeito que eu quero. E aí as coisas podem dar errado, né? Exatamente. Por isso que eu falei, não se restringe a procurar um único profissional, pesquise, veja o que é possível ou não. Quando algum médico está falando alguma coisa muito diferente de todos os outros, alguma coisa está estranha. Alguma coisa está errada, né? Muito bem, doutor, obrigada por ter vindo. Foi ótimo essas informações, porque a gente não quer mais que ninguém entre nessas furadas aí, né? Obrigada, viu? Obrigado. E ó, você está participando aí da caneca? Ah, toda quinta-feira tem caneca e hoje eu já tenho aqui o nosso ganhador. A frase é Semana do Aleitamento. E quem ganhou foi o Otávio Souza Pinheiro de Fernandópolis. Ó, que foto linda. Muito bem, Otávio, parabéns, viu? Você mandou tudo direitinho, seu nome, sua cidade, acertou a frase também. A produção vai entrar em contato com você e a caneca chega aí na sua casa. Já pode ir escolhendo a foto aí, bem bacana. Depois que chegar a caneca aí, você tira uma foto e manda pra gente, combinado? Parabéns, tá? Ó, amanhã é sexta-feira. Ai, ai, ai. Amanhã tem SBT e você com conteúdo extra na internet. Olha que delícia, gente. A gente vai falar de comportamento no relacionamento. Como é que é quando um dos dois pede um tempo? Sabe aquele negócio? Ah, eu quero dar um tempo. Namorando, casado. Será que esse negócio de tempo aí é legal? Como será que funciona na cabeça? Quem tá pedindo um tempo na realidade tá querendo fazer o quê? A gente vai conversar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a capoeira, porque é dia da capoeira. A gente vai conhecer mulheres que jogam capoeira demais aqui em São José do Rio Preto. Você vai amar de conhecer e entender um pouquinho mais, tá? E vamos também ter música muito boa com Laís Furtado, que vai alegrar a nossa sexta-feira aqui, tá bom? Então, tudo isso ao vivo, amanhã, a partir do meio de 15, é lógico, né, que você vai ficar aqui junto comigo. Um beijo. Obrigada por hoje. Vai lá, cuida das suas plantinhas. Aproveite as dicas, tá bom? E aproveite a sua tarde também. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho